Nossa, cada dia um mapa mais diferente. Meu Deus, esse cara tá violento. Eita, pega! 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 só eu para ter uma boa ovelha amarelo, amarelo, amarelo escatate dentro do trabalho arrepio, arrepio E aí Maravilha já tá tá Pera aí, tem um cara aqui trolando. Aff, mano. Não, não deixa não, deixa não. Não, não deixa não. Ah, Deus. 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 Ah, Deus.